Secretário, vamos falar de violência nas escolas. A gente tem percebido um certo medo, né? Alguns casos que aconteceram no Brasil, aqui e acolá, ou um caso eventual acontece também aqui nas escolas de Campina Grande. Eu me lembro que quando aconteceu aquela tentativa de assalto no IPB, causou todo aquele... Eu estava lá, foi uma coisa muito traumática. Muitos estudantes depois, com problemas, não conseguiam subir as escadas, não conseguiam ir ao espaço da universidade. Como é que as escolas públicas de Campina Grande estão preparadas para uma situação como essa? Se tem profissionais que ajudam no lado psicológico? Se tem segurança que está dando esse apoio? Enfim, é algo que a gente tosse e espera que não aconteça, mas são espaços públicos, né? A gente tem um histórico de muita passividade, graças a Deus, em relação às redes. Passividade não, um histórico pacífico da rede, né? Não tem muitas intercorrências, não. É uma rede tranquila, graças a Deus. Mas claro que a gente não pode descuidar. Então, a gente passou a avançar muito no investimento em vigilância eletrônica nas nossas unidades. Hoje são mais de 70 delas, justamente nas regiões, digamos, com maior vulnerabilidade ou com maior índice de violência. A gente fez esse investimento, né? Muitas escolas, como a Padre Antônica Alimbal da Congó, têm câmeras em todas as salas de aulas e nos corredores. Também isso já é integrado a essa vigilância eletrônica. Outras têm mais na parte dos corredores, quando não tem aqueles sensores. E, claro, os vigilantes, os nossos vigilantes, que também passam por formações em parceria com a Guarda Municipal. Aí a gente tem a parceria com o ROUP, da Polícia Militar. A gente tem esse com a Guarda Municipal. E, claro, com outras forças que não necessariamente são atreladas ao combate à violência, mas são forças ostensivas, como a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma parceria em Campina Grande também nas nossas escolas e estão constantemente visitando, oferecendo aulas e em contato com a nossa comunidade, o que também traz um pouco mais de segurança. Então, o histórico é favorável. A gente não tem descuidado, tem feito esses investimentos e feito essas parcerias. Acredito que, graças a Deus, as coisas tendem a continuar.